Muito bem, na ponta da linha com o prefeito José Ronaldo Gomes Barbosa que faz em princípio aqui dessa transmissão uma avaliação do resultado dizer da satisfação de receber o prefeito, boa noite Boa noite, boa noite, Zé Neto, através da Rádio FM Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a população de Elas de Lourdes as pessoas que conhecem o trabalho de Ronaldo Barbosa Então veja que os candidatos que o nosso grupo político João Barbosa, Vim Prefeito, todos os vereadores, o suplente Apoiamos, né, conseguiram calgar as primeiras posições no município Então a prova, graças a Deus, que a população continua acreditando cada vez mais no trabalho de todo o nosso grupo O senhor está satisfeito com o resultado? Certamente estamos, né, Zé Neto? Porque você, você me conhece, a população de Elas de Lourdes me conhece E a gente tem que saber das dificuldades que teria, principalmente a eleição de governador O senador é todo dia candidato de governador É um homem que tem um grande serviço prestado no estado de Alí É um candidato do PT É onde tem a presidente Dilma também, que é uma presidente que ajuda muito a pobreza Nós somos um estado pobre, município pobre É um candidato, Ronaldo, por que você não vai votar no Elas de Lourdes? É um candidato, porque nós somos de compromisso E o nosso município, o seu teu texto no bem do município O nosso grupo texto no município Então, todas as obras que foram acertadas com o atual governador Elas foram concretizadas, foram iniciadas com o ex-governador E com o Marquinhos Aqui no dezembro nós temos aqui Este rodoanel aqui, que é tratado na invasão de um assalto aqui Está em sala da cidade, está em sala da cidade A conclusão do matadouro Lembra que o personal rodoviário ficou parado aí com durante quatro anos Então ele foi concluído também na atual gestão do arquivo São vários estados vicinais que estão sendo recuperados Foi uma ambulância que a população pode falar Então, a gente tem que aprender uma coisa na vida A gente tem que aprender a ganhar e aprender a perder Nós não perdemos, perdemos porque estamos desgandados a governador Mas nós temos todos entendimentos de saber E todos também têm direito de vencer Certamente, pelo ponto do político aproveitador Nós estamos evitando que eles não quiserem ganhar esse recurso Mas evidentemente eu teria pensado de apoiar o atual governador Zé Filho Para entrar na marca do governo Zé Filho Por vários, você sabe que o senador Zé Filho Noveira A pessoa com a qual nós sempre votamos por ele Nós apoiamos a discussão de ele aqui, o Beto Alcandreira Soma E por diversas vezes ele me procurou Inclusive, constantemente insistindo Ronaldo, como é que você vai votar no candidato e vai perder? Aí eu disse que eu não voto em quem vai perder Nem sim, eu disse que eu vou votar em quem vai ganhar Eu vou votar em quem tem compromisso com a legenda de luz Então, prefeito, o que pesou para esse apoio ao governador Zé Filho Foi o fato do compromisso das obras para o município, é isso? Com certeza, porque o que é de um município para a filha? Um município para a filha de obras e de serviço, é isso? Muito bem, um município para a filha A gente vai ver se é novo A gente vai ver se é novo A gente vai ver se é novo Tá, mas não com nitidez não Foi equipado o posto, foi um carro Foi equipado o posto à base primeira, até Então foram esses municípios que foram acertados E acertados o nosso município E a gente entender também o segmento da população Por quê? Porque a pessoa que dirigiu a todos nós Como nós dirigimos hoje uma pressão eleitoral para votar Nós tínhamos cinco opções de votar Para o Deputado Estadual, Deputado Federal Senador, Governador e Presidente da República Então o nosso grupo, incluindo a minha pessoa Todos aqueles que nos acompanharam Que a gente não faz coisa sozinha Fazem todos os grupos, muito de amigos Pessoas que já caíram na gente Nós galgamos o primeiro lugar para o Deputado Estadual O Deputado João Márcio, que tem o mais de três minutos Nós tiramos para o Deputado Federal E a Sena, galgou o primeiro lugar Para o Senador, apoiamos Embora ele perdeu a nível estadual Mas ainda é João Veloso O Senador Issa Marquinhos O Senador Issa Marquinhos Foi o primeiro colocado Para o Governo do Estado Com muita dificuldade E às vezes eu ficava tem melhor Até certo ponto E até perdeu Eu até admiti O Senador Issa Marquinhos Então a gente também tem que ajudar Com os exercícios, né? E a população, de modo geral A gente entendia onde a gente andava O sentimento realmente De votar na presidência Porque você acha que o voto Ele é um elemento É uma questão individual É um sentimento em O sentimento de cada pessoa E no momento Quando a pessoa se sente bem Com aquele que está representando Ele por ele Ele acompanha Então se a população do Piauí A população brasileira Está de bem com o presidente Dilma Claro é viver Que tem que votar com o presidente Dilma A população do Piauí Teve dois momentos Com o Governo Abre Atenção Diga Nas dois anos Que tem que se ver E a gente faz Então Eles estão Mesmo assim Os nossos amigos Votados na cidade atual Votados no Deputado Federal Da Iracema Votados no Senador 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 E voltou também A Presidente Dilma Então é um sentimento Que a gente tem que agradecer A população brasileira A gente tem que agradecer também Outros amigos nossos também Que tiveram deputado diferente Por exemplo É que o Filho Votou no Deputado Federal O Alivier Mas faz parte da seguinte O Porquim Que é o nosso vice-prefeito Ele voltou com a Alivier A Estadual Federal Votou com a Nacote Mas voltou com o Vê Filho E o Marquinhos Faz parte também Do nosso grupo Então Eu acho que foi uma vitória Para a população Ela é comente Para que os statistas Confiam E os políticos Que representam Então eu sou muito Patricionista Muito grato E isso representa Para a gente Um resultado muito maior Para o futuro Bom Qual a leitura que o senhor faz Desses resultados No caso Para o governo do estado E Também para o senado Onde O Wilson Martins E Zé Filho Não estão logrando o êxito Isso aí Pois é Não tiveram êxito A minha vitória E a gente É como eles Fiquei É um sentimento Que a população Tem Todos nós Sou eu É você Qualquer cidadão Qualquer cidadã Eles quando se dirigem A academia eleitoral Eles se encontram Eu E o coração deles Eles vão optar Para escolher Como representante Aquilo que ele acha O que é um voto O que é votar no convite Votar no convite É você Votar no convite Você acredita Que vai melhorar A sua vida Melhorar a sua vida Em qual aspecto Não só no aspecto De vida Mas no aspecto De melhorar a educação O que é que ele vai melhorar Na saúde O que é que ele vai melhorar Na estrutura Na alimentação O que é que ele vai melhorar A bastante Vente de água Então A gente faz E andando Na nossa Na residência A gente tinha conhecimento Que se sente calma Que a gente conhece Todo mundo Ela era no rumo E o sentimento Que o povo De votar na presidência Na vida para presidente E votar no convite E mesmo assim A gente Com o nosso conhecimento Muitos amigos Que nos atenderam Que nos acompanharam Em nossa educação Embora muitos deles Acompanharam Mas com o coração Caxias Que na verdade Eles gostariam de votar No convite E votaram a vida E veio até aqui Que o senador O candidato a senador O Ito Martins Que era o nosso grupo também Teve mais voto Do que o O candidato a governador Por que? Porque ele tem que não Sempre votar no Ito Martins E votar não Até que ele optou De acompanhar As pessoas Que estavam Dizendo o nome O candidato a senador Ele decidiu Mas muitas vezes Quando a gente Dicava o nome Do exército E o Elton Dias Aí a pessoa Vem dizer Bom, eu vou ajudar O grupo de jornal Estadual O federal E o senador Mas Eu vou ter que O coração Está pedindo O governador O Elton Dias E para o presidente Diva Então nós somos Muito gratos Embora que toda A população De votar também O Elton Dias Mas é Tanto é que a gente Muito bem A gente está conversando Aqui na nossa transmissão Da eleição Com o prefeito Ronaldo Barbosa Prefeito No âmbito local Gostaria que o senhor Analisasse duas situações A eleição Para a deputada estadual E para a federal Onde os candidatos Os quais o senhor Apoiou Foi primeiro colocado E os segundos Não obtiveram Não alcançaram A casa dos mil votos Isso Numa linhagem Aumenta a sua responsabilidade Prefeito Não Mas a gente também Tem que ter humildade Que é o seguinte Porque A gente vai ter humildade Eu sozinho Eu não conseguiria Poder ficar Esses votos Deputados estaduais Da federal Sim Lembrar Que os deputados estaduais Nos ajudaram Vereador Silvio Márcio Vereador Gustavo Moura Vereador Valvino Salgueiro Fernando Moura A ex-prefeita Rosa Moura Gena Broca Ajudou A suprante Vereadora Graciosa Ajudou O suprante Vereador Pará O suprante O suprante O suprante Composte De um número maior Então o segundo colocado Que foi o Luciano Luciano É basicamente Como o filho da terra Ele é o filho da terra Tem o seu grupo Político Que é o PT Que é um grupo Que gosta Também Que anda no riluso Aí você tem que lembrar Também Que o estado Foi votado Pelo Doutor Doutor São um grande Médicos Sovinhos Tem Vendo Péu Que é o estado Novinho Juntamente Com o velhador Tafo São um rapaz Um jovem Mas um jovem Estava Fazer política Estava atender O povo Associado Ao Edmil Que é o papo Era praticamente Digando O grupo Tentou Trabalhando Então Se ele tivesse Também O grupo Maior Também Poderia Realmente Obter Uma quantidade Maior De votos Então O ex-presidente Ele é o velhador Também O seu grupo Tira votação O Tuxi Que é uma liderança Forte Também A comunicação Do Heráclito Então Isso é a visão Do povo Então O povo Vai votar Exatamente Naquela Presidência Que ele é Candida Agora Se você For analisar For detalhar A eleição É lembrar Que se fosse Tomar os votos Do deputado Formado Estadual Tomar O voto Que a Lucia Fez Que é do Rússio Contabilidade Vereadora Tomar O voto Que o Edir Rufino Fez Para o Rússio Nuno Perto É 4 mil votos É isso? Entendeu? O Edir Rufino Que é o suprante Vereador Faz parte Também Dos votos O polícia Foi o Luciano Nuno Que teve 315 votos A Lucia Ele Mais 500 votos Também Então É isso aí E resumo Se tivesse O Cuspir Votando junto Com o deputado Estadual Com o João Mato Votando junto Com o João Mato Nosso grupo Obteria Para o deputado Estadual Mais de 4 mil votos A deputado A deputado A deputado Iratena Teve 315 votos O deputado Apoiar o deputado Federal Era de Porto Tivesse também Junto Com a Iratena E ultrapassado Também O guarda Novo Aí se somar As pessoas Que foram Com o deputado O deputado O deputado O deputado É só tomar os votos E analisar Realmente Que essa vitória Foi uma vitória Trissante Uma vitória Maravilhosa Que a população Entendeu De optar E votar O deputado O deputado O deputado De rodar Prefeito Acredito Que o senhor Acompanhou O resultado Das pesquisas Especialmente Para o cargo De governador Do estado Piauí O senhor Previa Essa derrocada Do candidato Zé Filho Da maneira Como foi Levando em consideração Também Uma informação Que eu li Antes dessa transmissão No portal Dia Dizendo que Estava Crente De que venceria No primeiro turno Se as pesquisas Diziam o contrário Como é que o senhor Vê isso? Não Eu não digo Que as pesquisas Diziam o contrário Não Porque assim É questão de pesquisa E com as coisas Clássicas do país Como um todo A justiça Deve ser mais Cariedade Porque cada instituto Faz o bom Interesse Faz o que quer De novo O sistema A gente tem pesquisas Boas E o instituto Que deve ter De determinado interesse Eles publicam Percentuais Amanhã Outra pesquisa Outra pesquisa Outra diferente Agora Eu sempre tinha Que calma De pesquisa Quem está atrás Sempre acha Que está errado Então Eu já tive a oportunidade De ver uma pesquisa Na João Veloso Mais ou menos Quatro meses Três meses atrás E a intenção De volta à população Inicialmente Era de ser 78% Para o Edson Dias E 12% Onde é que eu vou Meter minha cabeça Porque Eles tomando De compromisso No momento Eu acho Com o compromisso Com os governantes Sim Mas mesmo assim Com o nosso trabalho Todas as pessoas Que compõem Nossos grupos A gente foi Tendo aquela forma De convencer a população E dizer assim Olha A gente precisa até Perder a índice Mas nós temos Que ganhar Dentro da nossa cidade Dentro do nosso município Então A mais da metade Da população Entendeu Certamente Às vezes Conversava com eles E dizia Não Ronaldo Eu vou acompanhar Mas a gente já Temos que ter Esperança Eu quis dizer No seu grande Eu não queria votar No estado No federal No senador Mas não Eu queria votar No governador Mas o que a gente Tem que fazer É entender Por quê Porque Eu também disse Para o nosso Presidente Que o voto É individual O voto É um desejo Para o cidadão E o imposto Melhor Porque às vezes Eu posso até indicar Em nome do governador José Filho Para que ele vote Mas às vezes Ele pensa Poxa Eu acho que o melhor Para mim Vai ser o eleitor Então o povo Está esclarecido O povo Não existe mais A neta Na turista Aquele eleitor Que existia Muitos anos atrás E bastava Que os dirigentes Maiores As chamadas Liberais Do turista Bastava Entregar os números Para ele votar Hoje não Ele quer discutir Quer saber O que você está Indicando aquele candidato O senhor atribui O que é essa mudança De comportamento Do eleitor? Com certeza A população amadurece E a população cada dia Ela amadurece Para escolher Os seus representantes Muitas vezes Você pode até errar Porque às vezes Eu posso Estar achando Que ele vai melhorar A situação Que ele vai melhorar A situação De Estado A situação De país E às vezes Não melhora Mas não melhorando A população Tem quatro anos depois Uma oportunidade Novamente De retornar às urnas E aqueles Que não cumpriram Com o controle Aqueles que não fizeram Não criaram Aquela expectativa Não foi almejada Aquela expectativa Criada pelo eleitor É evidentemente Tentar um não Tranquilamente Dar um não Calma E joga fora O eleitor Joga fora O derroco É assim que O desejo da pessoa E buscar Aquele melhor Para o seu familiar Para a sua vida Num aspecto geral Não é buscar melhor Não é buscar melhor Não é buscar melhor Votar Que eu estou me referindo Votar para o melhor Não é votar para o emprego Votar o melhor É votar Você chegar no local Você ter atendido A pessoa pode chegar E ter um médico É você ter um filho Estudando na escola Que a educação Esteja melhorando Que seu filho amanhã Possa prosperar na vida Possa concorrer Um concurso Que possa vencer na vida Através do estudo Então é isso O que eu estou Estou a fazer É dar oportunidade Para que todas as pessoas No nosso caso aqui No nosso município Me dê o objetivo De ter um grupo De atenção social E ter sucesso Com a vida E uma nova profissão Como é que O senador Ciro E a deputada Iracema Entenderam Essa decisão Do senhor apoiar Zé Filho Para Governador do estado Do Piauí Qual foi o autor Da conversa Prefeito É No início O senador Ciro Ele ficou até Intracionado Então eu vou Ter o meu respeito Eu preparo a decisão Que eu tenho Eu peço Eu sou a pessoa De compromisso E só vai Você tem demissão O Flamengo é Compreendido Mas não precisa Dizer que eu vou votar Para quem vai ganhar Eu não sou Com certeza Porque você está Podendo Fazer uma temporada Nós estamos Procedendo do Flamengo Eu quero dizer O Flamengo O Flamengo De empatia Quase todo dia Eu vou mudar De fim Inclusive perder Outro No início Do campo É verdade A gente não vai mudar Nós não vamos mudar Nossa posição Por achar Eu não vou mudar De fim Deixar meu Flamengo Porque achar Que ele não vai ganhar Não pelo contrário Ele pode apanhar Todo dia Eu sou do Flamengo Até morrer Isso Eu acho o seguinte A gente tem que ter convicção A gente tem que ter decisão Tem que ser responsável Tem que ter palavra A palavra Seguindo como gestor Para as nossas reivindicações Eles foram cumpridas E foram cumpridas Evidentemente A gente tem que ir E votar Então a relação política Com o senador Ciro Não altera em nada Permanece a mesma Como é? A alteração A relação Política Continua harmônica Entre o senhor E o senador Ciro Tranquilamente Quando a gente Perseguiu Eu procurei A sua reivindica O presidente não estava Ele estava Deve estar a viracema A expectação Pelo que o senhor Me ligou Para que a gente Votar com o candidato De Edson Dias Eu não posso fazer isso Eu não posso votar Porque eu já assinei Um compromisso Então a gente Saber sim Ele só aceita O nosso grupo Votar com a senhora E a gente Votar no Edson Dias Porque se não Estou aqui Para dizer para a senhora Que não vou acompanhar O Edson Dias Se a senhora Que vai continuar Com o nosso voto Ela não errou O nosso apoio Não, Ronaldo Por amor de Deus Você é uma pessoa Sério Eu lhe conheço Tudo é só Preciso Mas você sabe Que vai perder Tudo bem Eu posso até perder Mas acho que não perdeu Porque quem tem palavras Não perde Se a senhora Falava Se o compromisso Com o gestor Esses compromissos Foram com o que Por quê? É por isso Que a Ana José Eu agradeço Que o São Paulo Tem desvontado A explicação Com a gente Por entender E saber Que Ronaldo Subarboa Já pensou De palavras Se eu disser Que passa Ele faz Se eu disser Que não Passa Ele faz Se eu prometeu Uma obra Eu faço Se eu não puder Fazer Isso não passa Se eu quiser Depender de mim E assim que deve Ser gestor É olho no olho Jamais eu quero Ser presidente Jamais eu vou chegar Na casa do cidadão Seja ele Subir Seja o que eu for E tentar Enganar No sentido De obter Vantagem eleitoral Não sou homem pra isso Eu sou homem pra Tentar mostrar Que os seus nossos candidatos E justificar Aquela questão de voto Eu sou muito democrático Pra bem entender E respeitar Que qualquer pessoa Vota A gente A gente A gente A gente A gente A gente Realizando hoje O senhor Já teria planos Pra daqui A dois anos Pra uma eventual Renovação de mandato Perfeito Não 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 É uma vida Muito difícil É uma vida árdua Praticamente A gente A gente Deixa de Cuidar da nossa família Tem dois filhos De arbolecente Tem um Certo Eu já Contribui muito No município Certamente Certo Vou continuar Contribuindo Para essa questão É uma alguma De ativão Está muito longe Dessa Eu não tenho a função De não Eu só penso Uma coisa Que era Engenoso Daqui a dois anos Seja com o Do candidato Do candidato A prefeito Que é População Deu A Compromisso Na sua Ter Na sua Cidade Seja com o Candato A V C V F V Aquela pessoa Ação o Compromisso Do município Que cumpra Não Não A pessoa Que possa Se aventurar Porque você Conhece A história Do Piauí Existe vários Municípios Que às vezes A prefeita Uma vez Porque Conseguiu Livrar a população Quatro anos Depois Tentou retornar Tentou a reeleição Que o povo Dê um troço Seja Líquido Líquido Dão Muitos políticos Por Facultos Que fazem Provertidos Que no nosso caso Nós vamos Respeitar Delas Novo Exatamente Porque é Uma pessoa Féria Uma pessoa Que se senta Na cidade Uma pessoa Que gosta Principalmente Dos salvos Pobres Mais do Mil Uma pessoa Democrata Uma pessoa Que respeita Todo mundo Não trata Mal Todo mundo Então Aqui é Uma decisão De rendimento Que é Uma decisão Muito importante Para a população Delas Novo E o que É isso A escolha Da que há dois anos Uma pessoa Que tem compromisso Durante quatro anos Nós compramos E muitas vezes Tem pessoas Que aparecem Dois Residências De eleição Como se Têm um salvador Como se Têm um risco Como se Têm um risco Resolver Todos os problemas E esse problema Da população Ele existe Não só Uma semana Ele é cotidiano Um ano Tem 300 E 300 E o problema As pessoas Têm Principalmente Os mais Pobres Diz Tem Diariamente A dificuldade De obter Saúde A dificuldade Às vezes De conseguir Uma alimentação Para o seu filho Às vezes De uma Aquisição De medicamentos Não tem Que bater Na porta A confeitura Porque não tem Não tem Recursos Eficientes Para distorver Toda a demanda Nós estamos Um município pobre Nós estamos Passando pela maior Crise Que nós temos Os municípios Nessa queda Constante Então Tudo aquilo Que a gente Fizer E puder fazer Bom Eu recordo Que numa entrevista Que eu fiz Com o senhor Há três meses Atrás O senhor falava Sobre obras Que viriam Muitas obras Aí nesses próximos Anos Da sua gestão Tá de pé Aquilo que o senhor Comentou Em julho passado A gente É porque Olha O prédio eleitoral Esse resumo De ser Um discurso De 1 de 0 Então Isso acontece As empresas Já estão licitadas Contratadas Se eles querem Aqui das obras Eles só poderiam Receber repartimento A partir de janeiro Então Eles não Quiseram trabalhar Mas certamente Nós estaremos No nosso município A partir de 2015 Um canteiro de obras E eu disse E eu disse Quero que você Vê só de isso Porque às vezes Não está questão De promovir uma empresa Mas Dentro do meu mandato Eu quero entregar As minhas luzes Sem deixar Nenhuma rua Sem pavimentação Mas não foi concluída Não é tudo preciso Porque às vezes Uma empresa Pode retardar A execução da zona Mas se não terminar Até o fim de janeiro E torne-se 2016 Todas as ruas Delas minhas luzes Pavimentadas Certamente Elas ficarão Contratadas Para que uma Ação futura Que a Deus pertence E concluir essas obras O importante É que o elevador Veloso Que a gente Nessa nova gestão Não ficará Pazmentada Não ficará Contratada Para que seja Concluída No futuro Costa Paco Cui O que é que o senhor Gostaria de dizer Aqueles que escutam A FM Eldorado Agora prefeito É só mais uma vez Que tem que De gratidão De respeito Que o povo tem Pelo nosso De desejo Que a gente tem De administrar De administrar A gente está Que a responsabilidade É grande E evidentemente De que Mesmo que o Elton Dias Tivesse vencido A eleição de governador A gente entende Que esse era O sentimento Que houve Porque É aquele velho De fato Não existe mais Candidato Do governador Tirar pro bolso Porque o lado De um pensamento Que a pessoa Que se apresentaram O povo Respeito E sabe Que ele vai Fazer o melhor Por ele E pelas próximas Cidades Então Com todo esse desejo Da população Que ele é novo Casar o voto Do governador É que você imaginar Aí Você depois De estatística Eu não entendi O número não Mas vou dizer Uma coisa Sem seu conhecimento Oficial de causa Mas se você pegar Depois De aí Depois De nossa cidade Quantos votos Teve a presidente Dilma Você vai imaginar Eu suponho aqui Que o percentual De ela aí Que não chegou 80% Chegou próximo 80% E votar na frente Dilma O que significa isso? Esse mesmo Seguinte Também Eu queria Desvatar Com Com Elton Dias Então Se eu ver Essa mudança Que elas vão Respeitar A maioria Para os Aproximadamente 700 Você sabe Que a minha inspeção Foi muito grande Também Nossos gols Que foram muito Grandes Também Então Claro Eu estou feliz Vou dormir feliz E vou acordar Amanhã Com a responsável Ressortatado Grande Continuar Trabalhando Em nossa administração Eleição já passou A vida continua Amanhã Vai ter o seguinte O valor do presidente A república Evidentemente Que o povo Também vai dirigir O jeito que é melhor Para eles Igualmente Esse é o desejo De cada um de nós É o desejo do povo E assim Para finalizar Só quero dizer o seguinte Estou muito grato Ao povo Delas do Novo Estou grato A minha família Que está Que entende A minha esposa Meus dois Que está ausência Muitas vezes A gente não tem Contar Do nosso lado No dia a dia Estou grato A todos Meus irmãos Estou grato A todas Aquelas pessoas Que compõem O nosso grupo E mecaniza a gente Eu acho Que acreditando Na gente Certamente A região A região Só tinha crescer E prosperar Nosso muito obrigado E desejo E desejo a todos Que durma Em paz Com Deus Que Deus É nosso Pai Maior Que a vida continue Assim E assim Será Ok Um abraço Conversamos com Prefeito José Ronaldo Gomes Barbosa Que participou ao vivo Dessa transmissão Jornalística Da FM Eldorado Eleições 2014 Vamos dar uma passe agora Continuar o resultado Cícero O que é que tem aí Deputado estadual É isso O federal O que é que a gente divulga agora Federal Geral Atenção Geral Região Dias